Fala galera, estamos abrindo aqui, fala Estefan, Chiquinho, e aí? Vamos abrir aqui 3 minutinhos antes do pessoal chegando, para chamar o Felipe às 7 horas, como combinado, já está entrando aqui, já falei com ele, às 19h em ponto a gente começa. Vocês estão me ouvindo bem aí, está escutando bem, está tudo certo aí? Não, primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, não sei como funciona, mas espero que esteja tudo bem aí. Bom, Felipe, se estiver aí, já vai virar 19h, já podemos começar. Vamos esperar o Tigrão aí, já tem 17 pessoas, caramba, já tem um quórum. Tchau. Vou mandar uma mensagem aqui. Cadê o Felipe, já entrou aqui não? Alguém já viu ele aí? Está aqui. Opa, vamos lá. Vamos começar, então. Vamos começar a brincadeira. Atenção, acho que agora vai... Opa, e aí? Fala, Pimenta. E aí, Felipe, tudo bem? Estou de ordem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. E aí, galera, tudo bem, galera? Está tudo em ordem aí? Galera já está aí, já tem 40 pessoas, já tem responsabilidade. Muita gente vai escutar besteira, falando pelo Felipe Azevedo, mas tudo bem. Alguma coisa vai sair de bom. É, com certeza. Estamos aqui, estamos aqui. Enfim, como a gente combinou antes, nossa intenção aqui é bater um papo mesmo descontraído. As pessoas aqui já mandaram as perguntas. Enfim, eu tenho mais de 60 perguntas aqui, só para você ter uma noção de como é que a gente está. Enfim, nossa intenção é bater papo, fazer as perguntas, você responder, e a gente vai conversando também. Eu queria te agradecer também a sua participação e deixar a palavra com você para fazer a tua abertura. Sabe o que é, Pimentinha? Eu, antes de nós começarmos a nossa live, eu queria mandar um abraço muito querido para a família Fragoso Pílios, que hoje, para nós todos do Epirmo Nacional, infelizmente, estamos de farol baixo. morreu um amigo, morreu um amigo muito de todos. Que Deus o tenha, que o Deus o receba de braços abertos e desejar também ao mundo um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de fé e se apavore um pouquinho menos, porque apavorar não vai adiantar. vamos todos nós guardarmos os nossos resguardos e torcer para que inventem logo uma vacina. Com certeza. Esse é o meu beijo. Amém. Com certeza, amém. Isso aí. Deixar um beijo aí também para a família toda do Fafa, também a pessoa que é conhecida e também muito querida. Deixar aqui meus sentimentos. Bom, Felipe... Tem também que nós temos também que celebrar a volta do Clóvis Munhoz, né? Com certeza. Grande vascaíno. Grande vascaíno. 55 dias depois, nosso doutor voltou a... Vai voltar a ativa. Com certeza. Com certeza. Uma notícia ótima no meio desse... Ficou bom do coronavírus, mas vai continuar a serviço. Bom, isso aí... Não vamos entrar nessa brincadeira aqui, porque aí eu vou sofrer também. Mas, Felipe... Bom, vamos começar aqui. Como eu te falei, a gente recebeu mais de 60 perguntas. Eu separei um pouco pelos temas que eu achei... Que eu achei prudente separar pelo tema. E aí eu queria começar do início, né? Muita gente aqui também te conhece, mas também tem um público aqui que não te conhece. Então, o Marcelo Talharin mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp e perguntando... Felipe, além de você ter sido medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos, duas vezes medalhista olímpico e vencedor de inúmeros campeonatos nacionais e internacionais, recordista mundial de altura, eu gostaria de saber qual é a prova, concurso ou campeonato que mais te marcou e te emocionou? Bem, fazendo só uma pequena correção, eu não sou recordista mundial de altura. Eu sou recordista de muro sul-americano e latino-americano e italiano. 12,32, né? Com a Silverland. Com a Silverland, em 2002. Saltei 2,32 metros. Roma. Para todo concurso que me emociona, eu vou lhe falar, sinceramente, é sempre o último que eu ganho. É sempre o último que eu ganho. Agora, logicamente, você não pode descartar uma medalha olímpica por todas as condições que foram. Você não pode descartar um campeonato sul-americano, um campeonato sul-americano. Enfim, eu acho que um dos campeonatos que mais me marcaram foi o meu primeiro título de campeão carioca de junho e, com certeza, o meu primeiro título de campeão brasileiro de sênior. O brasileiro de sênior foi com quem esse primeiro? Foi com o original, 1974. Eu vinha de um acidente tremendo, onde eu caí de 15 metros de altura e, meia dúzia de meses depois, eu fui campeão brasileiro em Curitiba com o original. Isso, para mim, foi uma façanha. Bom, a gente sabe que você é muito conhecido por montar cavalos fáceis, difíceis, mas todos os tipos de cavalo. O Pedro Barbosa Lima, ele queria saber qual foi o cavalo mais difícil que você montou. E, ao mesmo tempo, a minha mãe, Ana Pinentel, também mandou a pergunta, que é ao contrário, quer saber qual o melhor cavalo que você montou na carreira. Bom, vamos responder primeiro a Ana, primeiras damas. Ana, eu tive vários passos da minha carreira. Um cara que está entrando na sétima década de equitação. Você pode imaginar quantos cavalos passaram na minha vida e quantos cavalos foram importantes para mim na minha vida, porque, senão, eu não estaria aqui até hoje. Mas, com certeza, você fala... Eu tenho que falar do Tambo Novo. Eu tenho que falar do Tambo Novo, que foi um divisor de água, porque, em 1982, eu fiquei entre os 20 primeiros do mundo com ele. E foi numa época onde as pessoas não acreditavam mais nos cavalos sul-americanos. E o Tambo Novo foi lá, ganhou o Piazza de Sena e mostrou que podia, sim, o cavalo sul-americano saltar na Europa. Então, o Tambo Novo tem uma importância muito grande no mundo hípico, na história do nosso hipismo. Com certeza. Com certeza. É claro que a Moranda foi minha primeira égua, foi muito importante. E outros cabalos. Aproveitando também a Miss Globo, a Miss Globo teve um vídeo ontem, que apareceu o vídeo dela no Cepel, quem não teve oportunidade de ver, veja no Facebook, um vídeo espetacular, sensacional, aquela pista sua ali com a Miss Globo, que eu não conhecia, não a vi, e vi poucos vídeos dela. É, e ali já foi o final da Miss Globo. Mas eu tive, como eu disse a você, eu tive diversos cavalos na minha vida. Entendeu? Eu tive cavalos que não foram nem cavalos de ponta, como está sendo citado aqui pela Nádia, que não foram os melhores cavalos que eu já montei na minha vida, mas foi um cavalo que me manteve no top durante cinco temporadas. Então, entendeu? O Drachman teria uma importância enorme. Quanto ao mais difícil que eu montei, foi um que não saltava. Para todos os outros que saltavam alguma coisa, eu não tive dificuldade de montar. Essa resposta é típica sua. Gosto de ouvir isso. O João Aragão, Felipe, mandou também uma mensagem para a gente aqui, querendo saber qual foi a sua primeira vitória em Copa das Nações? A minha primeira vitória em Copa das Nações foi em 1981, porque aqui não tinha Copa das Nações, né? Então, a minha primeira vitória em Copa das Nações... Teve que ir lá para fora, né? Teve que saltar. É, no Brasil, aqui na América do Sul, tinha pouca Copa das Nações. A minha primeira... A minha primeira vitória em Copa das Nações importante e que eu guardo com muito carinho até hoje foi a Copa das Nações que nós ganhamos na Argentina no Campeonato Continental, Campeonato Americano de Salto, em 1981, onde eu montei o Tambo Novo e fui campeão por equipe individual. A equipe pelo alfinete era eu, o Rústomo Nassim e o Jorge Carneiro. Essa vitória foi sensacional. Essa vitória eu já vi você falando bastante dela, a gente conversou já bastante vezes sobre ela. Uma vitória muito importante na sua vida também, né, Felipe? A primeira vitória de equipe representando o Brasil. É, e pistas realmente inacreditáveis que um cavalo pudesse saltar. Talvez das pistas mais difíceis que eu já saltei na minha vida foi o grande prêmio do Campeonato Americano em Buenos Aires de 1981. Quem viu, quem saltou sabe que eu não estou mentindo. Aproveitando aí, falando em pistas difíceis, né, eu queria também, enfim, fazer uma pergunta aqui do Diário Equestre, que é um Instagram voltado para o hipismo, que ele fala assim que em outras lives muito se falou do desempate contra os franceses pela medalha de bronze. Queria que você comentasse como foi esse desempate tanto a sua pista quanto a dos outros da equipe? Ô, Pimenta, você me desculpa. Eu cometi um grave equívoco. E eu, lendo aqui, eu vi que o Francisco me corrigiu. Eu, em 1975, o Brasil ganhou pela primeira vez a Copa, o Campeonato Sul-Americano. Sim, ah, tá, o Chico mandou aqui, tô vendo. A primeira vez é o Sul-Americano. E a equipe era, a equipe era, é, eu, Alfinete, Jopper e Romeu. Os quatro cavalos tinham sido do Zé Luiz Guimarães, sendo que dois ainda eram, o original e o, o original. O Kiproko foi do Zé Luiz, o Assam foi do Zé Luiz e o Alquebraço também foi do Zé Luiz. E, mas, naquele momento, só o original era do Zé Luiz. É, essa, essa vitória, pra mim, talvez, talvez seja, seja, tenha sido o meu grande start na minha vida. É, 175 no Sul-Americano. É, por equipe, com certeza foi. Aí, em seguida, depois veio essa, de 81, tiveram outras, mas que não foram tão importantes, pronto. Entendi, não, beleza, não, correção, fica à vontade, isso aí acontece. Obrigado, Chico, aí pela ajuda também. A gente conta com você, caso passe algum detalhe. Não, voltando na pergunta do Diário Equest, eles querem que você fale um pouquinho do desempate ali de, pelo bronze contra os franceses, que pra mim, modéstia à parte, que eu posso falar que eu acho que é uma das grandes pistas que eu já vi na minha vida, assim, um desempate sensacional você entrar naquela velocidade ali, parecia que você estava galopando numa prova de 1,30m. Queria que você falasse um pouquinho, aí, respondendo ao Diário Equest, como é que foi ali na hora, os outros companheiros, como é que foi um pouquinho isso? Bom, a grande verdade, ô Pimentinha, a equipe que, que teve a medalha de Atlanta e teve a medalha de Sidney, de Sidney, ela, na hora da competição ali, quando já estávamos já reunidos para competir, nós tínhamos uma união de fazer inveja a qualquer equipe do mundo, um ajudando o outro, tudo mais. Quando aconteceu eu fazer zero na segunda passagem da Copa das Nações, o Rodrigo fazer zero, se eu não me engano, o Doda fez quatro ou oito no Rio e uma falta no Rio que foi muito foi muito contestada e o francês fez 12 pontos. lá na Austrália, tudo era muito longe, tudo era muito longe, o as cocheiras eram longe e nós estávamos sentados, estava ali o Guilherme Jorge, estava eu, o Guilherme Jorge, estava o João Peter, quando o francês bateu, o nosso amigo João Peter gritou, medalha, eu falei, medalha não, empatou conosco, a disputa, aí eu gritei para o Felipinho, né, que é um pouquinho mais novo do que eu, eu gritei, Felipinho corre e traz o Ralf, Felipinho, quando o Felipinho chegou na cocheira, os cavalos já estavam comendo, né, os cavalos já estavam comendo e de liga, de descanso, tudo mais, foi aquela correria, aquela coisa assim, porque eu era o número um na equipe, então, meu cavalo, quando saiu, já foi para a cocheira, já foi, já ficou na cocheira, já estava lá descansando, era o primeiro da equipe, enfim, e eles vieram estilhando o cavalo pelo caminho, botaram o rampão no paddock, eu botei gravata na estrada, enfim, montei, a extensão foi conturbada, porque o, aquele Pedro, que faz papel de... sei, 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 fica ali chamando as pessoas para entrar na pista e tudo mais, é, perturba, ele é muito bom, mas ele perturba um pouco, e ele, ele ficou me perturbando ali, que eu tinha que entrar na televisão, aí eu gentilmente falei para ele que a televisão podia esperar, que valia uma mentalha, e fiz uma distensão meia boca, e fui andando em direção à pista, quando eu cheguei no caminho, tinha uma subida de madeira, o Neco chegou para mim, junto com o alfinete do Rio, está aí o alfinete, o Sérgio Rodrigues, que pode, pode confirmar, aliás, ele pediu até para o alfinete falar, para mim não correr, para mim não correr, para mim procurar. Ah, ele pediu para o alfinete falar com você? É, ele foi junto, mas ele estava tão nervoso que ele pediu para o alfinete falar comigo, alfinete falou comigo, aí eu respondi diretamente para o Neco, Neco, olha, nessa equipe tem o Rodrigo que garante o zero, tem o eu para correr, e nós temos que ter a felicidade do Calei e do Aspen aguentar o tranco, porque os cavalos não estavam, eles estavam machucados, e aguentaram, e aguentaram mais, e eu disse para o Neco, Neco, eu vou entrar e vou meter o pé na burra, e assim eu fiz, me esqueci que era Pan-Americano, que era Olimpíada, que era Sul-Americano, ali era eu contra o mundo, ali era eu contra o mundo, e como eu não tenho medo, eu fui para ganhar, eu queria ganhar aquela medalha de qualquer maneira, e eu queria fazer uma apresentação digna de Luiz Felipe de Azevedo, e fiz, foi uma das pistas mais bonitas da minha vida, foi ali, entendeu? Junto, junto, junto com quais outras, você pode elencar mais outras duas aí para a gente, junto com esse desempate aí, outras duas, que você fala, cara, essas para mim, são as minhas três, claro, logicamente que a pista do Faraon, a pista do Faraon em Aken, a Copa das Nações para pegar a equipe para a Atlanta, as duas pistas, aliás, eu diria as três pistas da Cassiana, que na primeira eu fui para pegar o jeito, na segunda eu já peguei um pouquinho mais, e na terceira a gente fez o que tinha que fazer, entendeu? e aí eu diria para você que eu tenho o segundo lugar na Copa das Nações de Dublin com o Tambo Novo, onde, individualmente, porque a Copa das Nações é uma conta individual também, mas na final eu fiz 4-4-0 e eu tenho também um orgulho muito grande que em 1978 eu vou ter um cavalo de cara alugado em Aken, no Campeonato do Mundo, Jomiro, né? Jomiro? Jomiro. 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 E fiquei em em 22º lugar do Mundo, em 1978, chegando lá sem saber nada. Então, a coisa foi muito maneira. Agora, passando um pouquinho, mudando um pouquinho de nível, mudando um pouquinho de nível, eu tenho uma pista, duas pistas que eu guardo com grande apreço aqui no Brasil. uma é do Bossa no primeiro dia do Campeonato Brasileiro do Rio de Janeiro e a outra é a do... Eu lembro dessa, essa do Bossa eu lembro. A outra é da primeira eliminatória que eu montei o flashback e ganhei a primeira eliminatória do Pan-Americano em 1995. Eu acho essas duas pistas foram muito, muito, muito bacanas na minha vida. Aproveitando, enfim, que estamos falando de você um pouquinho, o Rafael Quintas lá, ele está na Irlanda, mandou para a gente uma pergunta perguntando, Felipe, o que você faz para manter a perna tão firme no cavalo? Eu treino. Está respondido. Está respondido. E ele perguntou também se você faz algum exercício específico para manter a tua forma física. Eu treino. Eu monto oito horas por dia, seis horas por dia, se for preciso. O cavaleiro tem que treinar. Único, 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 na minha opinião, a única, a única ginástica fora do cavalo que você deve fazer, que não é uma ginástica, é o alongamento. Porque o cavalo não te dá alongamento. O cavalo te dá, o cavalo te dá tração. Te dá tração, te dá reflexo, te dá coordenação motora. Está entre os três esportes mais completos do mundo. Então, o cavalo é o golfe e a natação. Mas nós não temos alongamento. Na minha época não se falava nem alongamento. Mas se eu puder dar um conselho a todos os cavaleiros que hoje montam a cavalo, esqueçam qualquer outro tipo de exercício que você pode montar a cavalo e se alonguem. Alongamento. É. o Tote, ainda nessa sequência do jeito, da forma como você monta o Tote de São Paulo, perguntou, Felipe, de galopão ou picadinho? O Tote é um querido. Falar para ele que de galopão ou de picadinho, a gente fica lá no altinho do pódio. Isso aí. Felipe, vamos mudar um pouquinho de tema agora. Queríamos entrar num tema de falar um pouquinho sobre o hipismo de uma forma geral, tanto aqui no Brasil quanto no Rio de Janeiro. O Marquinho Ribeiro de São Paulo, que agora também está com uma academia lá, o BRA, ele mandou uma mensagem para a gente perguntando, Felipe, o que você acha sobre capacitar, preparar, posteriormente e diferenciar por níveis as escolas e instrutores das mesmas, criando aos poucos um nível para escolas e instrutores de hipismo e equitação? Bom, eu há 20 anos venho falando para botar o Hélio Pessoa como padronizador do esporte no país. Eu acho que isso responde um pouquinho ao Marquinho. Nós não temos padrão de ensino. Nós não temos padrão de ensino. A confederação não se preocupa, pelo que eu saiba, em dar um padrão às escolas, as federações, a federação que eu milito e as que eu militei, também não tem o menor interesse de dar uma padronização nas escolas. E, se não padronizar a base, nós não temos uma equitação, como nós tínhamos antigamente, que está sendo, porque, como já foi citado em várias lives, os militares foram para a Somir, a Somir veio para os militares, vieram vários militares numa missão francesa aqui para o Brasil. E os professores de antigamente, eu cito o meu, doutor M. Pastor Felo, o que eu passo para os meus alunos hoje é basicamente tudo o que ele me passou. E conversando com o Nelson Pessoa Filho, o Neco, não sei se vocês conhecem o Neco, o Neco falou a mesma coisa do doutor Hermes. Nós tínhamos uma equitação, nós tínhamos uma equitação extremamente padrão no Brasil, onde o Rio de Janeiro era o formador de ideia e hoje nós não temos esse tipo de forma, por exemplo, o que eu faria? E serve, por exemplo, para quem quiser aí, que vá pegar a confederação pega uma pessoa como o Hélio Pessoa, entendeu? Que é uma pessoa que pode ir nas escolas de 15 em 15 dias uma vez por mês, mas não é para dar aula para os alunos, é para conversar com os professores, comigo e com outros. Entendeu? Todos nós precisamos ouvir. Entendeu? Eu também acho, com certeza. e ouvir quem sabe falar. E o Hélio é uma pessoa que fala pouco, mas fala muito bem. Então, eu diria para o Marquinho que a pergunta dele é muito boa e eu sou totalmente a favor de padronizar o impismo no Brasil. O João Gilberto Freire, o Betinho, lá do Paraná, ele também fez uma pergunta dizendo, Felipe, se você pudesse mudar algo no impismo no Brasil, qual seria a sua primeira ação? Aquela primeira coisa que você faria se você pudesse mudar o impismo no Brasil? Bem, eu acho que eu acho que o impismo no Brasil ele tem que ele tem que ter um um hoje o impismo de hoje, o impismo de hoje tem que ter a mesma fleuma que tinha o impismo de antigamente. Entendeu? O mesmo glamour nós não podemos ser considerado um esporte de elite por quem dá dinheiro e um esporte de pobre por quem faz. Entendeu? Concordo. O que eu mudaria? Eu mudaria, eu mudaria, primeira coisa, eu 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 terminava com essa quantidade de categoria que tem que você vai na emprega de prêmio você não sabe quem ganhou você não sabe nada a hora mais solene de um cavaleiro é quando ele vai receber o prêmio e ninguém mais dá valor a nada vão receber até vão receber de tênis vão receber de camiseta enfim anarquizou então eu já mudaria isso aí já aí eu já mudaria e também eu 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 exigiria que os cavaleiros tivessem 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 salto para os cavaleiros de top os cavaleiros top para os cavaleiros poderem se se preparar se preparar para competições internacionais tipo olimpíada pan-americano enfim entendeu sempre precisar sair do Brasil é claro que sair do Brasil para fazer se juntar com quem está lá e fazer competições para você entrar em uma competitividade maior não tem não tenha dúvida que isso precisa porque nós ainda vamos demorar alguns anos para ter essa competitividade nós vamos demorar alguns anos para ter esse tipo de cavaleiro com cavalo e gente com essa cabeça para armar as pistas não pista para fazer espetáculo para fazer zero falta tem que ter a prova para preparar para o campeonato a prova do amador a prova do amador e a prova do sênior que vai só ter o sênior para fazer o sênior normal e o sênior top aí eu até estou de acordo o sênior normal e o sênior top agora eu diminuiria essa quantidade de categoria eu acho que isso é anarquizou para o esporte nessa linha ainda falando da melhoria do esporte o Nilson Leite titular do Aras Rosa Mística mandou também uma pergunta para a gente perguntando o que você pensa sobre as taxas referentes à organização de um concurso acompanhar a premiação não seria interessante ser inversamente proporcional com o intuito de fomentar provas com maiores premiação por exemplo penso que a CBH deveria isentar um concurso de taxas se sua premiação fosse maior que um milhão de reais eu acho que eu acho que essa questão da taxa é taxa sobre taxa sobre taxa sobre taxa sobre taxa então o que eu penso o que eu penso é que a confederação brasileira tem que se estruturar de uma forma aonde ela não precise ter tanta taxa para sobreviver para fazer caixa essas taxas são caça-níquel você você entra para o clube e compra o título do clube aí você paga a mensalidade do clube aí você vai saltar no clube que você é topo sim é tudo uma taxa você está pagando tudo você paga a taxa para se inscrever você paga a taxa para escrever teu cavalo depois você paga inscrição para saltar a prova aí você vai dizer bom eu vou me federar meu clube é federado eu já estou federado no meu clube meu clube é federado então eu suponho que eu estou federado mas não taxa de federação do cavalo taxa de federação do cavaleiro aí você pensa bem eu vou assaltar uma prova internacional ah mas eu estou bem de documento não não você tem que se federar na confederação sem contar selos GTA e outras coisas mais acho um absurdo o que fazem acho realmente um absurdo uma falta de competência eu acho que isso aí é ser cíntico de prédio o cara vai lá paga o condomínio e você organiza com o dinheiro que tem nessa linha eu também concordo com você e nessa linha o Marco Batista mandou um áudio para a gente perguntando de uma forma geral qual alteração podia ser feita na estrutura do esporte para que na hora que se for organizar um concurso a presença da confederação e da federação não seja só essa de cobrar a taxa que o Marquinho falou que muitas vezes você tem tanta dificuldade que na hora de você realizar um concurso é tanta dificuldade que você acaba não fazendo um concurso é tanta taxa é o que você está falando aí aí ele queria saber queria saber um pouco disso o que você acha que podia mudar nesse formato aí de taxa de federação para realizar concurso ô Pimenta você sabe que eu vi a a formação da BIR em São Paulo e a BIR foi um órgão que cresceu muito um órgão que deveria servir um pouco de exemplo para algumas coisas agora é eu acho como eu já falei na resposta anterior eu acho que a confederação em vez de ficar vivendo em taxas de clube de federação porque ela não dá nada em troca ela não dá ela recebe da federação mas na hora do concurso ela não dá nada em troca ela só dá chancela chancela de que isso? pelo amor de Deus entendeu? sim ela recebe de todos os lados e não dá dinheiro e não abre mão de nada então os concursos vão invadiando as pessoas vão diminuindo os prêmios vão diminuindo os cavalos as pessoas não querem comprar cavalo de nível internacional porque não tem o que ganhar não tem prova na altura então eu acho que é por aí eu acho que o Marcos está certo acho que tem muita taxa mas já foi respondido na pergunta anterior beleza eu vou enfim vou mudar um pouquinho de tema aqui tem um tema que a Teia Estela Nani ela fez uma pergunta Felipe Filipinho você é um dos cavalheiros mais premiados do Brasil e principalmente uma das pessoas com mais experiência em competições com tudo isso por que você acha que nunca foi chamado para ser técnico de nenhuma equipe nem de sênior nem das outras categorias como mirim, júnior e young rider é você sabe que a minha vida inteira eu escutei do meu pai que a competência assusta e no outro dia vendo lendo Churchill que meu pai me induziu a ser fã de Churchill eu vi o Churchill um episódio do Churchill fazendo um um currículo e ele reduziu muito o currículo aí o aluno dele perguntou meu filho professor por que que o senhor está diminuindo tanto o seu currículo e Churchill respondeu a competência assusta entendeu duas coisas que assustam no nosso mundo a competência e você não fazer parte de armação com certeza eu vou aproveitar que a gente está com uma audiência alta vou fazer uma pergunta aqui que eu botei como perguntas essenciais uma pergunta do Nelson Pessoa ele mandou para a gente através do whatsapp queria agradecer imensamente essa mensagem eu vou fazer as três que ele mandou para a gente aproveitar ele falou como sobrevive o hipismo em época de pandemia quais os três melhores animais com que você competiu e qual seria o seu candidato a presidente da Ferg e da CBH você se candidataria a algum desses cargos essas foram as três perguntas do Nelson Pessoa a primeira como sobrevive o hipismo com a pandemia isso como qualquer outro setor da sociedade sendo que nós cavaleiros que não temos outra profissão e que somos donos dos nossos próprios cavalos vão em algum momento passar uma dificuldade monstruosa porque nossos cavalos comem então não sei como vamos sobreviver por quanto tempo isso vai durar agora pessoas que podem sustentar seus cavalos porque tem outras profissões ou cavaleiros que não tem cavalos próprios é igual ao resto do da população ou seja ele falou bem sobrevive não vive qual foi a segunda os três melhores animais que você montou você competiu os três melhores cavalos eu acho que os três melhores cavalos podiam ainda vir né mas mas vou responder aqui pra você que eu acho o Ralf eu acho que foi o Ralf é de importância na minha vida eu acho que foi o Ralf eu acho que foi o Tambo Noivo eu acho que foi eu acho não tenho certeza que foi o Ralf tenho certeza que foi o Tambo Noivo e o terceiro cavalo é quase igual arrumar o quarto lugar pra vaga da equipe do Brasil tá certo tá certo mas o terceiro cavalo eu acho que foi o Laçal né adorava mensão honrosa pra Silverland e pro Drac com certeza com certeza Silverland com certeza todas as menções todas as menções honrosas eu vou fazer uma pergunta aqui Felipe deixa eu só achar aqui que eu tava procurando aqui um minuto falando um pouquinho de hipismo do Rio o Stefan Barcha mandou uma pergunta aqui querendo saber qual a sua opinião sobre o Ipsen e Laça e qual a falta que ele faz pro esporte no Rio de Janeiro Bem a minha opinião sobre o Ipsen e Laça é como se fosse um filho pra mim então eu sempre fui muito bem bem eu sempre me dei muito bem com ele sempre me prestigiou a mim a minha família todinha entendeu acho que se ele tivesse hoje aí vivo o Ipivo onde o Rio de Janeiro não estava onde está entendeu e finalmente a importância dele pro Ipivo do Rio de Janeiro é 100% mas eu acho que você esqueceu uma pergunta do Neco verdade verdade esqueci eu acabei pulando aqui o Felipe Pimenta aqui obrigado Felipe acabei esquecendo verdade qual seria o seu candidato a presidente da FEERJ e na CBH e se você se candidataria a um desses dois cargos eu acho que é muito fácil você ficar criticando de fora entendeu se é uma coisa se é uma coisa assim que eu pudesse entrar em comum acordo com todo mundo eu entraria em qualquer um dos dois cargos sem dúvida não tenho medo da minha eu tenho eu tenho confiança em mim e na minha competência agora não adianta você ter o superior tribunal e o congresso contra e a mídia contra você não vai conseguir governar entendeu então a minha a minha a minha posição é essa eu acho que nós precisamos ter realmente um nome de cavaleiro de cavalo de homem do homem do cavalo não pessoas que vão entrar para ser novos síndicos porque tem dinheiro sim eu tenho dinheiro vou me candidatar presidente da confinação meu dinheiro de primo como se nós fôssemos acéfalos entendeu os cavaleiros são acéfalos os cavaleiros que passaram antes de nós são todos acéfalos ninguém tem cérebro ninguém pensa então eu a minha resposta é essa eu me candidataria sim se tivesse córno a qualquer uma das duas beleza seguindo um pouquinho nesse tema ainda da política aproveitar esse gancho da pergunta do Neco o Duílio Martins lá de Santo Amaro fez uma pergunta que a gente falando a gente assiste de anos em anos muitas pessoas amigas amadoras de forma geral se candidatando a cadeira da CBH e depois desaparecendo depois que depois que se vão muito pouco fica de seu legado por quê? outro dia eu fiz uma pergunta numa crônica que eu fiz onde é que estão os últimos dez presidentes da Confederação Brasileira você consegue me citar o nome deles? ah eu acho que eu lembro do Betão o Ronaldo agora não precisa você vai demorar muito não sei realmente não sei entendeu então são você imagina se você não consegue lembrar você que é uma pessoa atuante eu também que sou atuante não consigo me lembrar entendeu eu acho que exatamente isso os os presidentes de federação que entram entram para agradar aos manda-chuvas de acordo tá certo o Felipe o Heraldo Nunes do Rio de Janeiro fez uma comparação aqui que eu achei muito interessante eu queria compartilhar ele falou que há mais ou menos 5, 6 mil passaportes na CBH logo cerca de 3, 4 mil cavaleiros nas três modalidades média de 200 por federação nos Estados Unidos também de dimensões continentais como o Brasil há mais ou menos 200, 250 mil passaportes logo perto de 180 mil cavaleiros aí ele pergunta como nos aproximar dos números dos Estados Unidos como crescer na nossa base ele falou também como é que capacita os juízes para atuarem nos quadros da CBH melhores juízes enfim eu diria para você o seguinte você você querer chegar ao nível dos Estados Unidos tudo mais leva leva tempo mas você tem que começar e para começar você tem que ter concurso tem que ter concursos com boa premiação organizados com boas pistas nós temos bons chefes de pistas nós temos bons clubes nós temos boas pistas e sobretudo sobretudo interiorizar o esporte o esporte não pode viver da capital o esporte tem que ser interiorizado seja no Rio seja em São Paulo que já é porque eu participei da interiorização de São Paulo ao lado do Coronel Renildo e nós dois posso dizer para você aqui de cadeira e desafio quem vai me desafiar quem vai dizer que eu estou mentindo eu fui um dos poucos que estava sempre do lado do Coronel Renildo para interiorizar o esporte em São Paulo e hoje você vê a potência que é agora você não pode querer num clube você não pode você não pode querer que o esporte é é aumente se você não entrar nas fazendas outra coisa você tem que criar categorias onde as pessoas possam saltar pônei entendeu já que aqui no Brasil nós temos dificuldade de fazer pônei porque temos pouco pônei fazemos cavalos pequenos para interessar pessoal que criam cavalos menores de outro tipo que não são BHs mas que são cavalos menores e que possam fazer números em concurso e como eu disse voltar voltar para fazer concurso no interior o concurso o o o o estado do Rio de Janeiro em específico ele tem um interior aonde ele tem uma das melhores instalações que eu conheço de o mesmo nível de São Paulo tem aqui nós temos uma meia dúzia de manés ou dez manés com o mesmo nível de São Paulo que não são usados para nada Miguel Pereira mesmo né Felipe o lugar assim você é suspeito para falar mas eu posso falar o lugar que para mim é espetacular e quantas provas você já fez aí com premiação boa com gente para saltar as pessoas não iam porque ah eu não sei o piso isso aquilo também parte um pouquinho das pessoas faltar um pouquinho de vontade em cooperar também eu vejo um pouco isso não sei se você concorda com a minha visão mas eu vejo muito isso que as pessoas também às vezes né podem ajudar mas também ah não mas lá mas está chovendo mas não sei mas o piso enfim bom então eu vou te dar duas respostas aí qual foi em que lugar você conhece que o regional deu cem mil reais de prêmio eu não conheço aqui nós demos é patrocinado pela light uma e a segunda resposta que eu vou dar é sobre o piso qual é o piso que manca mais cavalo esse piso de hoje ou piso de antigamente ora pelo amor de Deus nosso piso aqui é de areia areia de rio lavada com drenagem com tudo porra é um piso maravilhoso agora virou modismo esse piso e os veterinários estão ficando ricos é concordo o Bezinho nosso amigo Bernardo Gomes ele falou fez um questionamento Felipe além dos motivos que você já mencionou em outras lives para o declínio do hipismo no Rio de Janeiro qual plano de ação você sugeriria para reerguermos o esporte no nosso estado bem o Pimentinha você sabe que a sociedade hípica brasileira ela era considerada a mãe do hipismo nós queríamos fazer um concurso em Telesópolis nós não tínhamos facilidade material a hípica emprestava nós queríamos fazer um concurso em Miguel Pereira como foi feito em 72 pelo Hugo Amaral pelo meu pai pelo Anoel onde eu só eu e Zé Paulo Amaral ajudamos na organização e Betia Safa enfim ajudamos na parte de campo porque a organização era deles a hípica emprestava material então a hípica fazia sempre vamos dizer assim o papel da mãe do hipismo hoje ela é madrasta hoje ela é madrasta você faz um concurso fora não vai ninguém também não tem muita gente para ir porque o que tem em cocheira vazia na época não é brigadeira também não tem muita gente para ir agora se você pensar se você pensar que o se você pensar que você tem infelizmente eu vou ter que responder contra o meu amigo Bezinho ele fez uma pergunta botou na marca do pênalti eu vou te chutar contra o gol dele mas é isso o pai dele foi presidente daí porque entendeu é deveria saber ele poder melhor que eu verdade deixou a bola quicando aí Bezinho deixou a bola quicando Felipe entrando em assunto SHB já que a gente mencionou isso o Juninho Pereira Valdir Pereira do Rio Juninho fez a seguinte pergunta Felipe por que você acha que a SHB nunca te deu um título remido sendo que tem muita gente que ganhou o título e não fez metade do que você fez pelo esporte rapaz outro dia um repórter me fez uma pergunta qual é o título que falta pra você ganhar na América do Sul eu falei o título da Ípica do Rio de Janeiro onde eu comecei a montar eles não tem obrigação de me dar entendeu eles talvez eles tenham é é quando eu fui embora pra São Paulo meu pai que era sócio e eu fui embora pra São Paulo meu pai entregou o título quando eu voltei que o doutor Roberto me trouxe eu falei pro doutor Roberto doutor Roberto o senhor tem que me fazer sócio da Ípica porque do contrário eles não vão me deixar entrar aí o doutor Roberto virou pra mim e falou assim um clube Ípico que não põe você dentro do clube tem que fechar as portas depois o que aconteceu o conselho existia uma cláusula no conselho onde profissional não podia ganhar dinheiro na Ípica então também não podia entrar pra sócio aí depois esse conselho virou de profissional aí como é que eu ia entrar pra sócio nós temos exemplos de outras Ípicas aí de cavaleiros que levaram 12 bolas pretas cavaleiro o cavaleiro do se eu não me engano ele tomou se não foi 12 foi 14 se não foi 14 foi der bola preta por quê? aí eu perguntei por quê? porque nós não valorizamos os nossos ídolos nós não valorizamos as pessoas que realmente levaram o nome do esporte avante porque eu na sociedade ípica brasileira enquanto filho de sorte eu só tive quatro votos de louvor e nenhuma advertência aí tá não perfeito eu assim eu acho um absurdo como um cavaleiro como você assim você é sócio honorário da Ípica Paulista da Santo Amaro e aí eu como cavaleiro do Rio a gente chega em São Paulo vê a forma como o pessoal te trata lá como te recebem bem aí chega na Ípica é totalmente o contrário eu assim não consigo entender isso acho de péssimo gosto pra te falar a verdade não na Paulista na Paulista eu fui sócio proprietário por 30 anos ah tá desculpa e nunca tive nenhum tipo de problema muito pelo contrário ganhei foi título pela Ípica Paulista alguns e pela e na Santo Amaro eu fui agraciado com título de sócio honorário agora ô Pimenta qual é qual é qual é a motivação que eu vou querer estar num lugar onde não me querem eles é que se dane eles é que vão perder exatamente quem perde são eles não exatamente entendeu eles é que vão perder eu sei eu sei o que eu faço poderia poderia mostrar pra muita gente inclusive pra profissionais como se faz porque só me ver montar só me ver montar e já iria aprender mas eles não querem não querem é um direito deles sim o Pedro Teixeira também tem feito umas lives bem interessantes inclusive a live que ele fez com o Filipinho foi espetacular ele fez uma pergunta como que foi com o Filipinho filho e com o Chico pra começarem a montar partiu totalmente dos meninos ou você provocava algumas situações neles de maneira nenhuma o Filipinho fez todo tipo de esporte meu pai levava ele pra jogar tênis ele fazia futebol no Flamengo ele fazia judô no colégio o Filipinho ele sempre foi muito 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 doer muito dotado pro esporte e quando ele fez mais ou menos 10 pra 11 anos eu comprei uma égua do Cláudio Roberto Maluco Beleza o parceiro do 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 Raul e ele a Calunga e ele ele já tinha tido a princesa ele já tinha outros cavalos onde eu até corria atrás dele corria com com bambu pra fazer a ebinha andar a ebinha era morta tinha que empurrar pra ela andar mas no dia que o Filipinho resolveu que ia montar como profissional aí o assunto mudou o assunto mudou o assunto mudou e aí realmente eu fui eu diria pra você eu fui realmente não diria um carrasco mas eu diria pra você que eu sabia o que eu eu sei o que eu passei pra aprender sei o que eu tô passando porque continuo aprendendo então pra passar o que eu passei não foi fácil e o Flamengo e o e o Chiquinho o Francisco ele logo de cara decidiu que ia ser que ia ser que ia ser cavaleiro e não 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 teve interferência nossa não realmente não teve logicamente que ter um pai campeão ter um pai campeão ajuda muito né ajuda ajuda com certeza um pai campeão ajuda ter um pai um pai é é naquela época nós éramos famosos entendeu o cavaleiro chegava num lugar chegou Luiz Felipe Azevedo chegou o Marco Batista chegou o João Aragão chegou o Vinícius da Mota chegou a Beti Assaf entendeu hoje hoje porra não vejo essa 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 vamos dizer assim essa essa distinção com nenhum cavaleiro entendeu nenhum cavaleiro chegou ao finete ao finete quando chegava era uma festa porque era classe em pessoa entendeu o Zé Roberto Renoso Fernandes enfim é isso aí é o eu tenho a pergunta aqui do Marcão nosso amigo Marcão titular do Aras da Onça lá do Mato Grosso do Sul que está criando agora ele perguntou para você qual é a importância de uma matriz ter sido uma égua do esporte versus ela ter um bom papel o quanto isso é importante você julga na criação eu sou um pouquinho radical nisso eu acho que a égua é 70% 70% eu acho e ele pediu também já que ele está começando uma criação agora ele pediu para você falar quais foram os seus principais erros e acertos e se você podia passar um conselho para quem está começando agora a criar bem eu acho que é o excesso de zelo é quando quando a égua pare nunca é muito muito zelo com potrinho muito zelo é é ambiente muito limpo é proteger o frio proteger proteger o sol proteger o vento enfim ele proteger as onças entendeu eu acho que eu acho que não 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 deixar o casqueador casquear o casco para ficar bonito e sim acompanhar a linha do joelho sempre acompanhando a linha do joelho para poder o cavalo na manhã não vinha a ter problemas ah meu cavalo está com problemas é claro ele quando ele nasceu ele nasceu com uma maneira de pisar e aí de um dia para o outro foram lá e consertaram aquela maneira botaram bonitinho botaram arrumadinho o cara está pisando certinho e na verdade o cara está forçando toda 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 a ossatura dele ligamento tudo então até sou a favor de algumas algumas mudanças na ferragem porque a ferragem é onde tudo começa onde tudo começa é na pata do cavalo eu tenho uma pergunta aqui do Ronaldinho Castelo Branco perguntando Felipe você tem intenção de voltar a fazer aquelas clínicas espetaculares em Miguel Pereira rapaz você sabe que clínica demanda né clínica demanda eu nunca fui de fazer muita propaganda de clínica entendeu eu tinha em 1976 foi feita a primeira clínica em Miguel Pereira onde o grupo era Silvio Almeida Braga Eduardo Paula Machado Miguel Paula Machado Henrique Lananeto Ronaldo Castelo Branco enfim e outros agora eu nunca fui eu sempre fui de formar os alunos e agregar em algum lugar ou seja que Miguel Pereira depois passou lá para Paraíba de Suna fazer o Rosário aí já era uma clínica maior porque nós tínhamos mais espaço e tudo mais mas clínica é clínica é demanda demanda eu passo agora ficar correndo atrás de aluno para fazer clínica eu não vou correr não Felipe além das perguntas que chegaram aqui para a gente tem chegado aqui pela interrogação algumas perguntas vou sortear uma aqui e aí a gente responde na hora vamos lá ver se saiu o Paulo Franco perguntando por que o tambo nunca pulou uma olimpíada abraço Paulo porque ele pulou o mundial ficou entre os 20 do mundo e nas olimpíadas de 84 ele sobrava na turma ele sobrava na turma e eu estava com o Aras Pioneiros e o Marcelo Malzoni MC Cundelaria MC quiseram me mandar para a Europa para me saltar lá na Europa Felipe rapidinho eu acabei de ver aqui no Contagino falta um minuto para encerrar essa live então eu acho que eu vou fechar a gente abre outra e aí a gente segue mais aqui batendo o nosso papo tá bom perfeito valeu